Nós chegamos na pizzaria, onde a Sofia disse que ia comer três fatias de pizza sozinha, bora ver. Eu vou comer com ketchup. Bora ver se ela vai comer mesmo. Vamos ver se ela vai aguentar três fatias de pizza. Fiquei de calabresa, pêcoa e frango. Eu vou comer calabresa, pêcoa e frango. Gente, eu nunca provei muito disso. Mentira! Não, ela não gosta de maionese. Você já provou? Já. Cadê a mamãe que não chega, Jesus? Meu primeiro pedaço. Vamos ver se vai três, viu? Ela falando da mãe e do nada cego. Eu gosto de registrar, lembrando, senão... Mãe, corta. Tá apostando. Segundo pedaço, a Sofia, ó. É, parece que não sai não. Eu tô no terceiro. O Daniel já tá no terceiro, ele vem o segundo. E o Juarez. Segundo pedacinho. E a Emily. Também. Cinquenta. Só comeu, quantos? Duas. Não foi nem duas todas, que ainda sobrou um pedaço, ó. Tá vendo? Quando não bota a gula, até cago. Oi, pessoal. Agora eu cheguei em casa. E eu falei que ia comer três pedaços, mas não aguentei nem comer nem duas direito. E agora eu vou tentar dormir um pouco. Minha base tá um pouquinho estranha. Acho que tá aqui. Estranha? Acho que entra. Minha base tá um pouquinho estranho. E aí E aí Se inscreva no canal.